Queridos amigos e irmãos, todos os anos vivemos um curioso itinerário. Passamos do carnaval para a quaresma. Trata-se de uma das expressões coletivas onde a tradição, a cultura, a história e a fé se encontram para deixar transparecer com assombrosa claridade um de nossos contrastes profundos. Assim, somos nós, às vezes escondidos detrás de máscaras ou envolvidos em plumagens brilhantes e outras vezes necessitados de nos desfazer de capas e envoltórios para poder contemplar nossa autêntica identidade profunda e frágil ao mesmo tempo. Vestir-se de saco e cobrir-se de cinzas seria a outra face desta mesma moeda. É como quem tira a maquiagem frente a um espelho para encontrar-se com a pele desnuda, como quem vai se despojando de camadas de roupas e vai ficando desprotegido. Neste tempo de quaresma, a liturgia insiste para que possamos ver nossa verdade sem adornos, contemplar-nos e saber quem somos, aceitar nossa fragilidade, reconhecer os dons e os limites, descobrir as fendas por onde a vida se esvai, para ver se há algo a fazer com elas, confiar no Deus que nos conhece melhor que nós mesmos. E, ao sair do próprio amor, querer e interesse, poder partilhar este nosso ser no compromisso com os outros. Buscar a Deus onde Ele quer ser buscado e como quer ser buscado, significa confrontar nossa própria interioridade com toda a sua complexidade de desejos contrapostos e desmontar fantasias enganosas sobre nós mesmos e nossos objetivos na vida. A experiência quaresmal é caminhar para a vivência de um evangelho mais autêntico, lutar contra uma cultura que premia a exibição, mergulhar no oculto, de modo que se dilate em nós um espaço interior, pois é no oculto e no escondido onde vai ser possível um encontro com o Deus verdadeiro. E a quaresma sempre nos propõe aquelas práticas quaresmais, como uma mediação para reaprender o caminho de volta ao coração, desvelando, isto é, tirando o véu ou as máscaras da nossa interioridade para poder viver com mais verdade e coerência. O evangelista Mateus exagera e amplifica o comportamento errôneo daqueles que vivem o complexo do pavão. O texto não critica que se dê esmola ou que se faça oração em jejum, mas o porquê e o paraquê de tudo isso. Para chamar a atenção, para serem elogiados pelos outros, para serem vistos. Ou seja, faz-se da oração da esmola do jejum uma auto-celebração ou uma exibição de si mesmo. Nesta quaresma somos convidados a viver como libertação, a buscar a libertação. Neste tempo litúrgico teremos a oportunidade de experimentar um modo de viver onde a verdadeira liberdade terá a chance de se expressar. Quaresma pode ser escola de vida para o restante do ano. Não se trata de estar olhando nosso próprio umbigo. Se queremos mudar as estruturas injustas, se queremos enfrentar o maus que abrange a todos, se queremos que outro mundo aconteça, temos que começar por nós mesmos. E antes de tudo, jejuar, dar esmola e orar. Três simples propostas para sermos melhores e mais humanos. Antes de tudo, a oração. Um tempo para tomar consciência que minha vida passa diante dos olhos do Senhor e saber o que Ele vê nela. Somente diante do olhar compassivo do Senhor, eu posso ativar os melhores recursos presentes em meu interior. Orar para conhecer mais o Senhor, para conectar com o que Ele deseja para mim e desejar também eu com Ele. Oportunidade de sentir Sua presença em meu dia a dia, no cotidiano, e de reconhecer que às vezes Ele não passa, não o deixa passar. A oração é tempo também para agradecer o bem que Ele realiza em mim, na minha vida e na das pessoas que me odeiam. A oração é um encontro necessário, especial, insubstituível para prestar-lhe toda a minha atenção. E como em toda aprendizagem, persistir. É bom que cada um se pergunte como é a minha oração. Eu deixo espaço suficiente e a ação surpreendente de Deus? A outra prática da quaresma é o jejum. Deixar de lado o que causa dano, para afirmar o que merece um espaço em minha vida. O Senhor me chama a jejuar, antes de tudo, de prejuízos, de incompreensão, de intolerância, de egoísmo, de soberba, de mentiras. Jejuar de desculpas que me impedem olhar a realidade de frente e optar por assumi-la com toda a sua dureza e sua riqueza. Distanciar-me da vida superficial, consumista e eleger a vida plena, profunda, comprometida. Aprender a jejuar, não como sacrifício vazio, mas por amor. Abraçar a renúncia que me abre a uma vida nova. De que jejuar em minha realidade de hoje? A que renunciar para ativar a vida? E a terceira prática que deve acompanhar a quaresma é a esmola. Chamado a partilhar o muito ou o pouco que tenho. A descentrar-me, a fazer da minha vida uma contínua saída em direção aos outros, sobretudo os mais pobres e excluídos. Praticar a esmola libera os braços para acolher. Alarga o coração para ser mais compassivo. Movimenta os pés para uma maior prontidão no serviço. Desperta uma presença inspiradora junto àqueles que estão abatidos. Esta generosidade, a qual sou chamado, é a atitude central na escola da quaresma e da vida. Seus frutos são a liberdade, A justiça, a Páscoa. Dar esmola é fazer tudo aquilo que me leva a sair ao encontro do outro em suas necessidades. Ser mais consciente da injustiça e da violência. Servir os outros. Visitar o enfermo. Estancar feridas afetivas. Encontrar tempo para falar com a família. Determina aquilo que é mais positivo nos outros. Ser membro ou voluntário de algumas realidades ou associações que trabalham pelos outros. E aqui vai a pergunta. Qual é a esmola que o Senhor me chama a entregar durante esta quaresma? Trabalho não falta. Linhas que vão orientar a nossa caminhada, não falta. É bastante nos deixar conduzir pela proposta e projeto de Jesus para vivenciar bem esta quaresma. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música Música